Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que Ele planejou Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de Sua pele A cor de Sua pele Os Seus cabelos desenhou Cada detalhe Cada detalhe Aos olhos do Pai Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Alguém igual a você Não veja mais Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Princesa linda Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Você é uma obra-prima Que Ele planejou Com Suas próprias mãos pintou A cor de sua pele A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe A cor de sua pele A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você não veja mais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que lhe planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você não veja mais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você não veja mais Princesa linda demais Você é linda demais Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você não veja mais Princesa linda demais 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 прindous Princesa linda demais Minha igora N gün Brindulão